Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo à aula de número 61 do Inglês 365, o curso 100% gratuito, que tem o intuito de entregar inglês de qualidade, de verdade, para o maior número de pessoas possível, porque assim como o inglês foi transformador para mim, eu sei que ele pode ser para muita gente, e para mim, participar desse processo de transformação de alguém é algo sensacional, e eu espero que muitas pessoas possam se beneficiar desse curso. E hoje nós iremos dar continuidade no material da última aula, que é uma cena do podcast, do episódio 52, e nós iremos ouvir ele e entender a estrutura que está falando nesse podcast. Então nós vamos começar ouvindo, para revisar o material que nós temos trabalhado até aqui, isso é sempre muito positivo, isso é sempre muito bom para ir reforçando o aprendizado, Como nós temos falado sempre, a familiarização é fundamental nesse processo. Então, vamos lá! Provavelmente, por sure! Provavelmente! Provavelmente! E quando você primeiro vai para o U.S., falando sobre o desenvolvimento de linguagens e o desenvolvimento? E sendo uma pioneira e exploradora, eu primeiro arrivedo em New York em 1988, em dezembro de 1988. E ela sempre dizia quantos anos por me, por exemplo, em dezembro de 1988. Exatamente, sim! Ela é uma vez mais velha do que eu! Exatamente! Debra é sempre minha referência, porque quando eu first came to the U.S., Debra não foi nascido ainda, então ela foi nascido no ano, em dezembro de 1989, em dezembro de junho. Então, é tipo, seis meses. Sim! Isso é incrível! Tudo bem! E aqui nós já escutamos a parte que nós trabalhamos durante, estamos trabalhando, na verdade, durante essa semana. E, de todos os aspectos desse trecho do podcast, tem uma coisa aqui que é muito legal, que nós vamos tratar hoje com uma intensidade maior, que é, ela está contando uma história, que é o que aconteceu, e as coisas que já passaram, elas são normalmente ditas no que já passou, no passado. Nós falamos algumas vezes sobre o passado, ao longo das aulas, mas teve uma coisa aqui específica, que nós não vimos ainda, e nós veremos ela hoje mesmo. Então, ao longo do texto, vamos voltar aqui no início ali, ó. Just delete this one, and we're good. So, let's go. Então, aqui fala assim, olha. When did you first go to the U.S.? Então, olha que coisa interessante. A palavra go, então, when did you first go to the U.S.? A palavra go, ela se refere ao ir, como nós já vimos em outras aulas também. Só que, a pergunta é quando você foi. Então, o que que tá fazendo essa pergunta ser foi? Se a palavra go é ir e não é foi? A palavrinha did, que tá bem aqui, olha. Então, essa palavra did, ela é um transformador aqui, é como se fosse... Já viu aqueles adaptadores que colocam na tomada, por exemplo, pra converter um equipamento de 110 para 220, ou vice-versa? Como se fosse isso. Então, o did, ele vai transformar essa frase. Então, em aspectos práticos, ele não significa nada na frase, basicamente, mas ele transforma essa pergunta no passado. Se fosse uma pergunta no presente, ela seria do. So, when do you go to the U.S.? Perguntando assim, quando que você vai? When do you go? Mas aqui, o did, ele joga tudo para o passado. Então, por exemplo, se alguém quisesse fazer uma pergunta assim, é... O que que você comeu hoje? A pergunta poderia ser, what did you eat today? Então, esse did, novamente, ele entra em ação aqui, jogando tudo pro passado. Então, quando você vê a palavrinha did, ela vai estar se referindo ao passado. Às vezes uma pergunta, às vezes não. Então, esse é um aspecto muito importante, que nós vamos ver mais ao longo do curso. Mas é um primeiro contato aqui, fundamental, pra gente ganhar familiarização com isso. Então, vamos supor que não estivesse perguntando quando. Se fosse só assim, você foi pros Estados Unidos, eu poderia falar, did you go to the U.S.? Só que quando nós adicionamos o when, when did you, aí já ficaria quando você foi to the U.S. Se eu quisesse perguntar como que ela foi, eu poderia falar, how did you go to the U.S.? Então, when, how, essas palavras, elas adicionam ao principal aqui que nós vimos, olha, que era esse did. Dentro desse contexto. Muito bem. Na segunda, é só eu falei, talking about languages and development. Um complemento ali pra frase. E ela diz, being a pioneer and explorer, I first arrived in New York in 1988. December of 1988. Então, aqui o arrived, esse é de, coloca tudo aqui no passado também. Nós mencionamos isso em algum momento, mas sempre bom reforçar. Então, a palavra, sem ser um que já passou, o arrive, seria de chegar. Uma outra palavra super comum, que você vai ver ela muito ao uso do inglês toda hora, é a palavra get. Ela tem muitos significados, mas um deles é de chegar. Então, ela poderia falar ali, por exemplo, olha, I first got. Cheguei. Funcionaria também. A palavra got, ela é bem versátil. Ela significaria peguei, cheguei, consegui, comprei. Vai depender muito do contexto. Então, tem gente até que fala brincando que se você estiver falando uma frase em inglês e a palavra sumir, a palavra que você quer falar, você não sabe qual que é, usa o got ou get, se for no presente, que provavelmente vai dar certo. Ela é quase um coringa em frases, assim, do dia a dia. Então, aqui nesse caso, poderia ser, I first got in New York in 1988. Não teria problema nenhum. Então, na sequência, and she always counts how many years she's in there because of me. Então, aqui, propriamente dizendo, não teve nenhum passado que nós focamos aqui agora. It's a year older than me. Yes, exactly. Deborah is always my reference. Because when I first came... Então, de novo, ela falou I first came. Então, essa palavrinha, came, é vim. Ela é o passado de come. De vir. Então, when I first came... Seria assim, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos. Ela falou vim porque ela está nos Estados Unidos. Então, se ela estivesse falando go, assim como ela respondeu a resposta ali, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, embora ela esteja lá, ela respondeu a primeira vez que eu fui. Pela pergunta que eu tinha feito, né? Mas ela disse... Because when I first came to the United States, Deborah wasn't born yet. Então, aqui tem uma coisa bem legal, olha. Ela falou wasn't born. Talvez se wasn't, é a mesma coisa que was not born. Muito bem. Então, pensando aqui que a Deborah é um ela, she... Se a gente quisesse falar assim, ela nasceu, por exemplo. A Deborah nasceu em tal lugar. Nós falaríamos, Deborah was born em tal lugar. Se a gente quiser falar assim, se fosse uma frase no presente, por exemplo. Ela nasce. She is born... She's born in Brazil, por exemplo. Ela nasceu no Brasil. Essa frase aqui até faria sentido. She's born in Brazil. Ela nasceu no Brasil. O correto, correto seria she was, né? Mas o ponto principal que eu estou querendo trazer aqui é que... A palavra was, ela é o passado de is. Então, seria assim, olha. She is, she was. Então, a palavra was, ela comunica a mesma ideia do is. É a mesma coisa. Só que uma é o passado e a outra é o presente. Então, quando fala she was, é a mesma coisa que she is, mas no passado. Um exemplo, se quisesse falar ela estava... Vindo. Que é a palavra que nós vimos aqui agora. Come. Poderia ser she was coming. Então, ela está vindo. Seria she is. She's coming. Ela está vindo. Ela estava vindo. She was coming. E aí, repete, olha. So, she was born. So, she was born. Ela nasceu. Ela nasceu. She was born. Next year, 1989, in June. So, it's like six months. Então, seis meses, mais ou menos. Eu falei, that's awesome. Então, essa questão do passado é muito interessante observar, que é uma história. Então, é bem comum que as coisas fiquem no passado. Quando você entende essa questão que o contexto geral te ajuda no que você está aprendendo, você consegue se situar de forma bem mais clara, bem mais tranquila e bem melhor em qualquer contexto inglês que você tiver. Porque você não vai ficar tentando entender os detalhes, assim, os mínimos detalhes. Mas você já sabe que existe um contexto e aí você segue muito por isso. Então, por exemplo, vamos supor que você já soubesse, de forma anteriormente, que esse diálogo era sobre isso. Vamos supor que você traduziu aqui o título, olha. I first arrived in New York in 1988. Você sabia que tinha alguma coisa, alguém que foi para os Estados Unidos nesse ano? Então, automaticamente, você sabia o básico ali do contexto. Isso te ajuda a entender o contexto geral, entender o tudo. Então, é isso. Leve sempre em consideração o contexto e não tente entender todos os detalhezinhos de cada coisa mínima, de tudo que você vê. Claro que se você estiver ali num tempo de estudo, observando e analisando, legal. Vai sempre no que te despertar a curiosidade, busca saber. Mas em termos de comunicação real, se alguém estiver falando com você, assim, olha. Alguém chega e fala, hey, how you doing? Yeah, man, how was the weekend? E aí você fica assim, how you doing? How was the weekend? What is he saying? Assim, que loucura que é essa, cara? Então, se você ficar assim, provavelmente você não vai conseguir entender nada. E um exemplo ótimo que eu dei para um aluno esses dias foi, eu estava tentando entender todos os detalhes, mínimos e mínimos detalhes. Eu falei com ela, eu perguntei para ela se ela lembrava a frase que eu tinha acabado de falar em português mesmo, naquela hora. Ela falou, não. E é assim. A gente não lembra exatamente o que o outro falou. A gente sabe o que a pessoa falou, tanto que a gente responde e a conversa flui. Mas se a gente ficar em cada detalhe mínimo, a gente acaba atrapalhando a compreensão. E eu estou falando isso por causa do was. Então, vamos supor que você viu aí alguma palavra que indique essa ideia de is, mas está um pouco diferente, tipo was. Legal, então she was é a mesma ideia de she is. Então, ainda que você não tivesse entendido completamente, daria para você pegar ali meio que o bonde andando e fazer sentido da frase. Alright? Então, essa daí que é a nossa lição da aula de hoje. Com base nisso, eu vou ler aqui mais uma vez com você, para a gente treinar mais uma vez. Eu vou ler e você repete, pode ser? Eu vou ler, vou dar o tempo de você repetir, velocidade normal e você vai repetindo. So, let's go. When did you first go to the US? Talking about languages and development. Being a pioneer, an explorer. I first arrived in New York in 1988, December of 1988. And she always counts how many years she's in there because of me. Exactly, yes. 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 It's a year older than me. Yes. Exactly. Deborah is always my reference. Because when I first came to the United States, Deborah wasn't born yet. So, she was born next year, 1989, in June. So, it's like six months. Yes. That's awesome. Muito bem. Então, com o que nós mencionamos ao longo dessa aula, a minha sugestão é que você escreva três frases sobre o seu dia com a estrutura que a gente aprendeu ali. Do was, do wasn't, do was, do wasn't, e das palavrinhas no passado. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Lembrando, mais uma vez, que a forma que nós entendemos que o conteúdo está sendo relevante é por meio de alcance. Se mais pessoas assistem, isso significa para a gente que está sendo bom, porque nós tendemos a compartilhar o que está sendo bom. Então, se está sendo legal para você, envia para alguém que provavelmente vai se beneficiar também desse curso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, dica, feedback, nós estamos à disposição. Thank you so much, take care, and I'll see you in the next one.